Tem alguém apaixonado aí, que tiver alguém apaixonado, canta o som e vai A luz e você acendendo, salda de bater, conta a noite e vem Eu te procuro feito logo e nesse som eu não vejo ninguém Já vivem por conta de lindas, já bebi nas mãos da cidade Preciso me encontrar com ela pra me derrubar Minha felicidade, para o carro no barzinho, mais um acerteiro É que ela saiba, quero que ela veja a situação E eu me encontro agora O caçom no lixo é chorar, se perco é por ela Se estou desse jeito, é por causa dela me identificar Não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Direito pelo sono, não posso dormir E o que fazer? Vou sair pra rua, eu vou beber e exploro Deixa que confede aí, vou ter exploro Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Direito pelo sono, não posso dormir E o que fazer? Vou sair pra rua, eu vou beber e exploro Deixa que confede aí, vou ter exploro Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim Quero que o carro no barzinho, mais um acerteiro É que ela saiba, quero que ela veja a situação E eu me encontro agora O caçom no lixo é chorar, se perco é por ela Se estou desse jeito, é por causa dela Me deixe ficar, não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Direito pelo sono, não posso dormir E o que fazer? Vou sair pra rua, eu vou beber e exploro Deixa que confede aí, vou ter exploro Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim Se eu voltar, é muito mais doido, tente me entender Tudo lá em casa só me faz sofrer Direito pelo sono, não posso dormir E o que fazer? Vou sair pra rua, eu vou beber e exploro Deixa que confede aí, vou ter exploro Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim Eu vou ter exploro Eu vou ter exploro Eu vou ter exploro